Essa é minha, espero que o Maridinho não sabe, vou gravar ela curtir, olha a minha nota, pra você. Você foi, você que quer, da cena que você volta pra mim O meu lindo sonho, o meu lindo sonho aqui E você não se leva a mim Me diz o que é que eu faço, pra você me perdoar Vou convidar você, tentando você chorar Eu te amo e nunca, pode ser sim Você é minha vida, é tudo pra mim Volta a amor, eu estou aqui Que será que eu tenho, eu já estou aqui Volta a amor, eu estou aqui Eu te amo e nunca, pode ser sim Eu te amo e nunca, pode ser sim Eu te amo e nunca, pode ser sim Amor eu não consigo viver sem você Eu te amo e nunca, pode ser sim 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 Eu te amo e nunca, pode ser sim